O que é a divulgação do Prémio Professor Bibliotecário 2023? A Presidente do Grupo Leia, doutora Ana Rita Bessa, e a Coordenadora Nacional da Rede Bibliotecas Escolares, doutora Manuela Pargana Silva. A Presidente do Grupo Leia, doutora Ana Rita Bessa, e a Coordenadora Nacional da Rede Biblioteca Escolares, doutora Ana Rita Bessa, doutora Ana Rita Bessa. E três, a calçada. Tem a palavra a doutora Manuela Pargana Silva. Ora, boa tarde. Eu estou nervosa. Não sei se sou eu que ganho o prémio. Estou a brincar. Boa tarde a todos. Isto é um momento muito esperado há muitos anos. E vou dizer-vos que é esperado há muitos anos porque, em 2009, a tutela de então, esfiada pela doutora Maria de Lourdes Rodrigues, criou esta figura que, de algum modo, consolidou o que já vinha de trás enquanto coordenadores de bibliotecas e que passam a ter esta função legitimada através de portaria enquanto professores bibliotecários. Estes professores bibliotecários achámos, por bem, envolvidos quase 28 anos da nossa história. Eu acho que isto é importante nós sabermos. De rede, tem em voz, de facto, os pilares, os grandes suportes para o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido e que chegámos até aqui com uma marca de qualidade e com um trabalho sólido e consolidado, como toda a gente pode testemunhar, até pelos nossos anteriores protagonistas. E o que é facto é que esta função é bastante exigente, é silenciosa e é transformadora. E considerámos que seria importante homenagear esta função. E, nesse sentido, lançámos este prémio. Por conta daquilo que são as alterações, a vossa resposta a essa capacidade da resposta e ajustarem-se naquilo que é o vosso trabalho, naquilo que é o desenvolvimento dos projetos, naquilo que é o desenvolvimento das atividades, aos tempos, na disponibilidade que têm para atualizarem permanentemente a formação em áreas que são bastante complexas, diferenciadas e que estão sempre disponíveis para o fazer. E, portanto, é disto que se trata este prémio, que é bianual e que justamente tem aqui uma preocupação de tornar visível este trabalho, não só para as comunidades escolares, mas também para as comunidades educativas. Muitas vezes é necessária essa demonstração, mas também para a sociedade civil, saberem exatamente o que é que acontece na biblioteca e quais são as potencialidades das bibliotecas. Nesta decisão de avançarmos para este prémio, tivemos bons ecos por parte de entidades e de personalidades que não só nos apoiaram, como incentivaram. Tivemos, por isso, da parte do professor, o doutor Guilherme de Oliveira Martins, um incentivo imediato, e do grupo Leia, e também de algumas universidades, da Faculdade de Letras, nomeadamente a partir do professor Miguel, do professor Miguel Tamen, e da própria Universidade Aberta, através da pessoa, da professora Glória Bastos. Há aqui uma palavra de agradecimento especial à doutora Ana Rita Bessa, do grupo Leia, que é grande mecenas deste prémio, e que foi quase sem hesitação que acedeu a esta parceria, concedendo, como sabem, um generoso apoio aos professores vencedores. Tenho que agradecer aos elementos do júri, porque tiveram, e depois falarão disto, não sou eu que tenho que falar, acho que tiveram um trabalho bastante exaustivo naquilo que foi a análise dos portfólios que aqui chegaram, e que foram bastantes, e, portanto, um muito obrigada, um bem-aja, ao júri, ao presidente deste júri, ao professor Guilherme de Oliveira Martins, naturalmente a duas personalidades que, pelo peso que têm na responsabilidade da criação desta rede e do seu desenvolvimento, a doutora Isabel Alçada e a doutora Teresa Calçada, e depois uma histórica do gabinete, que é a Isabel Mendinhos, e a Sandy Gageiro, que nos tem apoiado em muitas e variadas circunstâncias. Um obrigada ao júri. Reconheço o nível de exigência, as dificuldades e o esforço desta função, mas sei também que, quando olhamos para as nossas vidas e para o desafio constante que é vivê-las, a superação das dificuldades dá sentido e razão à nossa existência. Felicito, portanto, todos o que têm trabalhado connosco, imbuídos por esta razão e por este gosto e por este desígnio. Felicito todos os que se propuseram ao prémio e que connosco generosamente partilharam o trabalho desenvolvido. Felicito todos os outros que fazem o seu trabalho cotidiano, que não se submeteram, mas que cumprem esta função com todo o zelo também. Uma palavra especial aos três professores finalistas vencedores. Muito, muito obrigada. E continuamos a contar com todos. Obrigada. Tem a palavra a doutora Ana Rita Bessa. Olá, boa tarde. Eu se calhar segui aqui o exemplo dos alunos que aqui estão sentados à frente e fazia a mesma apresentação, se não me levarem a mal, porque assim é mais fácil também para nos ficarmos a conhecer. Por isso, eu sou Ana Rita, eu venho da Leia, eu gosto de palavras e não gosto de conflitos, apesar de ter andado por sítios onde os conflitos eram uma coisa do dia-a-dia. E como a Ana Rita, tu, é que estavas aqui antes de mim que tens o meu nome, disseste, eu tenho uma característica que tem as duas coisas, eu sou exigente. E isso às vezes é bom, outras vezes nem por isso. E eu achei graça a tu teres sabido captar o que é que, em essência, uma coisa pode ser boa e mal ao mesmo tempo. E depende de como é que nós atuamos sobre ela. E pronto, assim já conhecem um bocadinho sobre mim. E eu hoje estou aqui em nome da Leia, no culminar deste processo de candidaturas, de seleção, para entregar o prémio do professor bibliotecário e as duas menções honrosas. E parece que combinei com a doutora Manuela, não combinei, mas, de facto, a primeira palavra é para si, porque quando nos desafiou a participar nesta empreitada, tornou muito claro que fazia sentido para a Leia associar-se e por isso é que nós não hesitámos e dissemos logo que sim. Acho que se não foi na primeira conversa foi por uma questão só de uma boa recomendação de ponderar antes de tomar uma decisão, mas a vontade era logo dizer que sim. E dissemos que sim, porque em certo sentido, a figura do professor bibliotecário sumariza bem aquilo que nós também somos na Leia. Nós, na Leia, por um lado, somos apaixonados por educação, trabalhamos na área, enfim, não como professores, mas com os professores, fazemos projetos escolares, procuramos encontrar as melhores respostas para que os professores na sua atividade possam ajudar os seus alunos a ir o mais longe que cada um quiser e conseguir, mas também somos apaixonados por livros, fazemos livros de todos os tipos, de todos os géneros, também fazemos mangá, agora mais recentemente, fica-se a saber, André. Exploramos estas novas tendências e os novos formatos de leitura, também no telemóvel, porque eu também concordo contigo, que o bom uso é que é a chave destas coisas. e também não sei se sabem, até porque ler está muito na moda hoje em dia para vocês, professores bibliotecários, saberem nós há pouco tempo, através da APEL, participámos num estudo sobre hábitos de leitura e descobrimos que a faixa etária que mais está a crescer na leitura, para a nossa grande surpresa, são os mais jovens e é por aqui que nós estamos a ir. Torna-se num objeto o livro e a leitura volta a estar como uma atividade, como os miúdos costumam dizer, cool. Isso são ótimas notícias. Mas, enfim, dizia eu, na leia também somos um bocadinho professores bibliotecários porque, de facto, ser professor bibliotecário é acumular estas duas valências, a paixão pela educação e a paixão pelos livros e também uma acumulação de muitas responsabilidades que, de resto, estão muito bem descritas num documento que eu, para me preparar para vir para aqui, li, que se chama Professor Bibliotecário, um profissional em ação. E eu aprendi muito sobre o que é que são todas as tarefas que cabem a um professor bibliotecário. Digo também que um professor bibliotecário tem muitas responsabilidades porque, como já se falou aqui e os nossos alunos já falaram aqui muito, a biblioteca é um espaço de cativação de alunos para vários tipos de literacias, para a informação transformada em conhecimento e, claro, para a leitura e, muitas vezes, saberão melhor que eu, é o primeiro contacto com estantes de livros que não existem lá em casa. E estas estantes para onde vocês se passeiam não são verdade para todos e, portanto, é muito bom que as escolas as tenham para que os alunos possam compreender e entrar nesse mundo. Mas também grandes responsabilidades porque, se as crianças e se os jovens não aprenderem a ler e a escrever proficientemente, não sabrão dar nomes às coisas, não sabrão compreender-se a si próprios e àquilo que vivem e, mesmo aquilo que ouvem na escola, seja em português, matemática, ciências de história, o que seja, não lhes fará grande sentido. E, portanto, vão crescer coxas e vão caminhar coxas ao longo do seu percurso escolar de 12 anos e eu até acho que isso vai para além da escolaridade obrigatória. Acho que os tempos que vivemos em que há uma simplificação extrema da realidade de uma realidade que nós sabemos que é cada vez mais complexa, em que também sentimos muita falta de memória histórica, uma capacidade muito limitada de distinguir entre factos e boatos, entre ideias e indignações, tudo isto que nós não podemos comprimir em 200 caracteres numa mensagem de um telemóvel vai conduzir uma sociedade cada vez mais polarizada, mais empenhada em indignações muito efémeras do que numa construção perene que é também a missão da escola e por isso caros professores e em especial os professores que estão aqui hoje já na linha para o prémio, hoje é dia de desocultar este trabalho, como também dizia a professora Manuela, é dia de trazer à ribalta um trabalho que às vezes é feito na sombra e por isso é dia de agradecer o vosso empenho de todos, de o celebrar, de o trazer à luz para que todos possam valorizar e festejar e portanto é com muito gosto pessoal que espero que se sinta porque é real e é também em nome da Leia que será sempre vossa parceira que aqui estou hoje para dar os parabéns a todos, meus parabéns a todos. Tem a palavra o doutor Guilherme de Oliveira Martins. Muito boa tarde a todos, serei muito breve porque nós estamos neste momento é muito curioso por saber quem será o professor bibliotecário que premiaremos. Tudo o que foi dito é essencial. Gostei muito de ouvir aqui o testemunho dos jovens. recordo aqui algo que acaba de ser dito sobre a evolução da leitura junto da nossa população. As faixas etárias mais baixas são aquelas que estão a ter um maior progresso. Isso é muito importante. mas temos que perceber e é algo em que eu tenho insistido que a biblioteca escolar é o coração da escola. Parece um pouco estranho dizê-lo. Uma vez que o coração da escola são os alunos, são a comunidade educativa, os professores, são todos aqueles que fazem parte dessa realidade. Mas há um lugar especial. Hoje a biblioteca não tem só livros. Eu recordo em antigos debates desigradamente aqui com a doutora Teresa Calçada em que nós acabámos com as bibliotecas aquários. sabem o que era a biblioteca aquário? A biblioteca aquário era a biblioteca em que havia uma separação entre o acesso ao livro e naturalmente a necessidade de dispormos dele. E havia uma porta, havia uma madeira. Pois bem, nós acabámos com essas barreiras. Acabámos com as barreiras e além de acabar com as barreiras, nós procurámos procurámos que a biblioteca como centro de recursos, hoje a biblioteca é um centro de recursos, a biblioteca não tem só livros. Eu diria que o livro é a referência fundamental, mas uma biblioteca não tem só livros. E é indispensável, como ficou dito, que a biblioteca do futuro, as bibliotecas do futuro sejam exatamente lugares onde podemos encontrar aquilo que um velho professor, a maior parte dos mais velhos lembram-se, os mais novos não, o professor Agostinho da Silva. O professor Agostinho da Silva dizia que uma escola tinha que ser antes de mais um lugar onde nós pudéssemos perguntar tudo, tudo aquilo que verdadeiramente sentíamos necessidade de perguntar. E ele dizia a porta aberta da escola, a escola tem que ter a porta aberta sempre para podermos perguntar, isso é uma escola. Eu, quando sabe isso, a maior parte das pessoas que aqui estão, porque já me ouviram, mas aqueles que não me ouviram, a palavra escola vem de uma palavra grega. A palavra grega é escola e escola significa, vejam bem, ócio. Mas que estranho, nós que falamos tanto de negócios, não é? Estamos sempre tão preocupados com negócios e escola significa ócio, ócio é disponibilidade. A escola tem que estar disponível, nós temos que estar disponíveis para saber novas coisas. Aquilo que no relatório aqui há uns 20 anos que foi publicado, presidido pelo então ex-presidente da Comissão Europeia, Jacques Delors, Jacques Delors dizia há quatro pilares fundamentais que não podemos esquecer. Aprender a conhecer, aprender a saber, afinal, aprender a fazer, aprender a relacionarmos com os outros e aprender a ser. São estes os quatro pilares fundamentais que nós temos que esquecer, que não podemos esquecer quando falamos desta escola, deste ócio que significa, afinal, a total disponibilidade para ouvirmos os outros, para conhecermos, para nos conhecermos melhor. E esta é que é a questão fundamental. Quando a professora Manuela Peregrana Silva, aqui há uns meses, me disse e se nós pudéssemos lançar esta iniciativa do prémio do professor bibliotecário. Ela sabe que eu não hesitei. Eu disse aí está uma belíssima ideia. E uma belíssima ideia motivadora para todos, no reconhecimento para todos. nós não estamos aqui apenas a reconhecer o extraordinário trabalho que vamos premiar e os diversos projetos que nós considerámos e que excederam as nossas expectativas e que nós ficámos muito entusiasmados com eles. Não, o importante era e é dizer que a biblioteca como o tal coração da escola, o livro como a forma extraordinária de comunicarmos para além das fronteiras do tempo. Já repararam o que é podermos ler um grande autor que viveu há milhares de anos. Humberto Eco e está ainda nas salas de cinema um maravilhoso documentário sobre a biblioteca do mundo, a memória do mundo e é maravilhoso. um dia perguntaram a Humberto Eco qual é a diferença entre quem lê, quem ama os livros, quem comunica através da leitura e quem não lê. E ele dizia que é simples, ele dizia que é simples, quem não lê, quem não tem essa virtude, poderá viver exatamente os anos de vida física que tem, 40, 50, 60 anos, não mais, mas aquele que lê, dizia Humberto Eco, viverá certamente pelo menos seis mil anos, que é a idade da civilização. Afinal, a possibilidade extraordinária, quando nós lemos a Ilíada ou a Odisseia, nós não podemos esquecer que foram os velhos aedos que da memória iam repetindo aquela história da maravilhosa, terrível, incerta guerra de Tróia. E não esqueço, e eu agora termino, porque como digo, eu estou muito curioso, verdadeiramente curioso, porque nós apreciamos, é para ver se está tudo bem. Ora, mas a necessidade de compreendermos, compreendermos afinal, que a vida, a vida do dia-a-dia é enriquecida através da leitura. E eu invoco aqui um grande amigo que já não está entre nós, um grande poeta, poeta português, António Osório, que contava que um dia sua mãe, que era italiana, contou-lhe a história do combate entre Heitor e Aquiles na Ilíada. e ele disse, quando eu verifiquei, que quem ganhou aquele combate foi Aquiles, Aquiles que tinha a descendência dos Deuses, portanto, era alguém que estava para além da humanidade, tinha vencido Heitor. e ele disse e contava isso, então, eu, criança de seis anos, chorei lágrimas verdadeiras pela derrota de Heitor. Naquele livro tão antigo que relatava uma batalha mítica que eu nem sei que nem sabemos se verdadeiramente teve lugar. É isto. é este o grande enigma da cultura. É este o grande enigma que é a possibilidade de nós, para além da fronteira do tempo, podermos encontrar-nos com os nossos maiores. Muito obrigado. Vamos assistir a um pequeno vídeo inspirado nos portfólios dos três finalistas ao Prémio Professor Bibliotecário. Com uma clara visão estratégica da ação da Biblioteca Escolar, Cláudia Santos valoriza com equilíbrio o trabalho com as várias literacias, tanto em aprendizagens formais como informais. é de realçar o seu enfoque na área dos média com o seu conhecido projeto TV na Maior, a que se seguiu um outro com uma sugestiva designação Desliga-te. Imprima um cunho de atualidade às suas opções, o que muito motiva os jovens alunos com quem trabalha. Tem clara consciência da importância da gestão para a qualidade dos múltiplos serviços que a Biblioteca presta. É muito criteriosa nas escolhas de formação para o seu desenvolvimento profissional e exerce uma liderança influente. Com grande capacidade de liderança em vários níveis, nomeadamente nos programas educativos do agrupamento. Isabel Bernardo articula esses programas com a ação da Biblioteca. Sobressai o trabalho que ao longo dos anos vem desenvolvendo, tanto no âmbito da escola como ao nível concelio. No campo das literacias, de que são exemplos projetos, o aprendiz de investigador e literacias na escola. Formar os parceiros da Biblioteca. Valoriza a colaboração da Biblioteca Escolar com os professores, planificando ações com grande detalhe e qualidade e disponibilizando recursos selecionados no âmbito da leitura e das literacias. Faz uma gestão integrada do Serviço das Bibliotecas Escolares do Agrupamento, consciente do papel que o mesmo desempenha na formação dos alunos. Aposta em formação diversificada para dar resposta às exigências da sua prática. Música Exercendo uma liderança evidente na escola em vários âmbitos. Jorge Brandão de Carvalho articula o trabalho da Biblioteca Escolar com todas as estratégias pedagógicas desenvolvidas no agrupamento. Apresenta e dinamiza projetos em todas as áreas de literacia, abrindo aos outros docentes variadas possibilidades de trabalho colaborativo com a Biblioteca Escolar. Produz, em todos os domínios, grande número de recursos de elevada qualidade, mantendo uma publicação anual de trabalhos dos alunos da escola. Mantém a Biblioteca como um espaço de referência que se estenda à organização e curadoria que disponibiliza em linha. Conjuga na sua formação e na sua prática as áreas necessárias ao seu desempenho como professor bibliotecário e a temáticas a que dedica mais atenção, o Holocausto. Música Música Chamamos ao palco os professores Cláudia Vieira Santos, Isabel Rodrigues Bernardo e Jorge Soares de Carvalho. Aplausos 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 O presidente do júri do prémio Professor Bibliotecário Dr. Guilherme de Oliveira Martins irá agora anunciar as duas menções honrosas e o prémio Professor Bibliotecário 2023. O vencedor deste prémio receberá um cheque de 5 mil euros atribuídos pelo Grupo Leia. Cada professor a quem for atribuída uma menção honrosa receberá um cheque no valor de 2 mil euros igualmente oferecido pelo Grupo Leia. A rede de bibliotecas escolares oferece às bibliotecas dos agrupamentos de escolas a quantia de 2 mil e 500 euros para a biblioteca em que o professor vencedor desempenha funções e mil euros a cada uma das bibliotecas dos agrupamentos dos professores agraciados com menções honrosas. Para além destes prémios a Universidade Aberta que apoiou esta iniciativa irá oferecer uma oportunidade de formação na modalidade escolhida por cada um dos professores. chegou então o momento de sabermos as decisões finais do júri. Tenho o maior gosto naturalmente de vos anunciar como foi dito primeiro as duas pensões honrosas não sei felicitar vivamente os 3 finalistas. E antes de anunciar eu devo dizer que o embaraço da escolha foi efetivo e sendo efetivo nós naturalmente como qualquer júri tem sempre pena de não poder declarar vencedores a todos. São os 3 já vencedores deste treino. Para a primeira menção rosa refiro o Dr. Jorge Alberto Brandão Soares de Carvalho. Obrigado. 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 Sr. Doutor Espera aqui, 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 antes. Peço desculpa. A segunda... Ah, ótimo. Para, exatamente, para a posteridade. Agora vamos jogar um bocadinho com nervosismos as nossas duas vencedoras que aqui estão. Anunciar como menção honrosa a doutora Isabel Maria Rodrigues Bernardo. Obrigada. 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 E agora o verdadeiro segredo de Polichinelo, doutora Cláudia Suzana Vieira Santos. Obrigada. 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 Tenho agora a palavra a professora Cláudia Vieira Santos. Isto é um momento de muita emoção, deixem-me recorrer aqui às minhas notas. Em primeiro lugar, uma palavra de felicitação aos meus colegas Isabel e Jorge. Tenho que vos dizer que me sinto muito orgulhosa por partilhar convosco esta lista de finalistas, porque conheço a excelência do vosso trabalho. Um agradecimento especial ao nosso júri, que com tanta dedicação e paciência analisou as nossas candidaturas e que pelo percurso profissional de cada um dos seus elementos, confere um enorme prestígio a este prémio. Um agradecimento muito especial à rede de bibliotecas escolares, não pela criação deste prémio, mas muito mais do que isso. Pela genialidade com que alimenta todos os dias o trabalho das bibliotecas escolares. Porque sonhou em 1997 com uma biblioteca escolar que fosse o coração da escola, transformador de práticas educativas e conseguiu levar a cabo de forma tão espantosa este desígnio que hoje as bibliotecas escolares portuguesas são reconhecidas como exemplos de inovação e criatividade. Quando em 2007 comecei a trabalhar em bibliotecas escolares, percebi de imediato que estas eram lugares de luz, de sonho, de magia. Provavelmente já o sabia também, porque como utilizadora me tinham encantado, desde a infância, as histórias e o conhecimento contido nos livros. Porém, não podia imaginar que colaborativamente e em rede, construiríamos bibliotecas que são espaços flexíveis e multifuncionais, que nos permitem trabalhar múltiplas competências. Que são também espaços inclusivos, porque a escola é agora de todos. E esse todo significa a diversidade. Significa diferentes percursos de aprendizagem, diferentes vivências, diferentes dificuldades, diferentes nacionalidades. Não poderia nesse tempo também saber que viveríamos uma pandemia e que mesmo nos momentos mais difíceis, as bibliotecas escolares não deixaram de estar presentes na vida dos seus utilizadores. Apostamos, então, numa presença digital sem precedentes, sendo que hoje oferecemos um serviço em linha de elevadíssima qualidade, que permite que as nossas bibliotecas cheguem aos nossos utilizadores a qualquer hora e em qualquer lugar. Testemunhar isto tudo e fazer parte deste processo de evolução, ser peça integrante desta rede que inspira, forma, constrói, desafia, estabelece parcerias, cria programas inovadores, dizia eu, testemunhar tudo isto e fazer parte deste percurso de evolução é motivo de muito orgulho. Agradeço e dedico este prémio a todos os alunos, professores, assistentes operacionais e parceiros externos ao meu agrupamento, que comigo têm colaborado e me têm feito crescer como profissional, sendo impossível nomeá-los, porque são muitos, nomeio aqui algumas pessoas que me têm incentivado e inspirado ao longo deste meu percurso. Um agradecimento à professora Sílvia Vidinha, diretora do meu agrupamento, uma entusiasta das bibliotecas escolares e de todas as propostas que tragam inovação à escola. Aliás, se não fosse a Sílvia, eu não estaria aqui, pois foi ela que propôs esta minha candidatura a este prémio, apesar da minha relutância. Antes da Sílvia, uma palavra também ao professor Benjamim Moreira, ex-diretor do meu agrupamento, com quem trabalhei em perfil com a colaboração durante 13 anos, já como professora bibliotecária. À minha coordenadora interconselhia, Raquel Ramos, pelo exemplo de dedicação às bibliotecas escolares, pelas ideias criativas que me têm dado para os meus projetos, pelas palavras de incentivo, quando a espuma dos dias nos traz pensamentos de desistência. Pela exigência, porque é o querer sempre melhor que nos faz crescer enquanto professores bibliotecários. Aos colegas bibliotecários da Rede Conselhia de Viana do Castelo, exemplar comunidade de prática e grupo de colaboração e partilha. Nelma, eu não te vejo daqui, mas à professora Nelma Nunes, minha colega e companheira de todos os dias, professora bibliotecária também no meu agrupamento, como eu dizia a minha companheira e colega de todos os dias, nesta aventura que é fazer crescer as bibliotecas escolares do agrupamento Santa Maria Maior. Obrigada pela tua paciência, dedicação e inesgotável criatividade. Como tantas vezes dissemos uma à outra, o que seria de mim sem ti? Por fim, mas estes são os mais importantes, agradeço à minha família pelo apoio, compreensão e carinho, porque quando a biblioteca ganha, são eles que perdem. Perdem uns bocadinhos do tempo que poderia passar com eles, mas também sabem que isso para mim é ganhar. É ganhar a certeza de que ser professora bibliotecária significa deixarmos marcas nas vidas dos nossos alunos. Na vida, por exemplo, daquela aluna que de saída para a universidade vem à biblioteca dar-nos um abraço e dizer-nos como foi importante ter participado no projeto TV na Maior, porque ajudou a ultrapassar a sua timidez e alguma falta de autoestima. Mas também na vida daquele aluno que aos 16 anos nunca tinha lido um livro e um dia, já depois de ter vindo com a turma e escolher um livro para os 10 minutos a ler, nos chega à biblioteca muito orgulhoso, trazendo um livro debaixo de braço como quem traz um objeto precioso e nos diz professora, já li este, ajuda-me a escolher outro e nunca mais deixou de frequentar a biblioteca. Doutora Manuela Silva, permita-me dirigir-lhe agora algumas palavras porque sei que coordeno esta rede com a mesma paixão que eu coordeno a minha biblioteca escolar. Doutora Teresa Calçada, doutora Teresa Calçada, dirijo-me também a si com as mesmas palavras porque é da sua responsabilidade a criação da rede de bibliotecas escolares. Tenho visitado muitas escolas europeias no âmbito do projeto Erasmus Mais e nunca encontrei bibliotecas escolares com padrões de excelência que se comparem aos nossos. País nenhum soube ainda construir uma rede que espalhe por todas as escolas desígnio tão elevado e tão exigente. As nossas escolas... As nossas escolas precisam muito das bibliotecas escolares e dos professores bibliotecários porque são eles que ajudam a desenvolver o capital humano do que o nosso país tanto precisa. Para mim, este prémio significa o reconhecimento do meu trabalho, é certo. E muito me orgulho disso. No entanto, ele não me fará tomar como garantido aquilo que fiz até agora. O meu compromisso com a rede de bibliotecas escolares é de continuidade e de melhoria. Nunca tínhamos também as bibliotecas escolares como garantidas. Há sempre espaço para fazer mais e melhor. Da minha parte, enquanto puder fazer parte desta rede, podem contar comigo. Obrigada. Aplausos. 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 Aplausos.